Sacramentar aqui com a gente. Oi Cris, é contigo. Oi, oi Jace, boa tarde pra você. Boa tarde pra você que também tá aí em casa acompanhando o povo na TV. Ontem tivemos o fechamento, portanto, completo da fase de grupos da Copa América e olha, com resultados importantes que mexeram bastante com a tabela de classificação e resultou no conhecimento dos jogos que são válidos pelas quartas de final, inclusive com a seleção brasileira. Antes disso, vamos começar falando de Uruguai-Paraguai. Isso porque o Uruguai venceu pelo placar de 1x0. A gente tem um gol pra mostrar pra você e é dele. Um super conhecido, você vai ver logo mais. Pênalti pra equipe do Uruguai. Sabe quem foi bater? Arbitragem, inclusive, brasileira. Pênalti muito claro aí, portanto, assinalada. Cavani, 21 minutos no primeiro tempo, 1x0, Uruguai. Esse gol garantiu, inclusive, a vice-liderança do grupo pra equipe do Uruguai na Copa América. O Uruguai fechando como vice-colocado do grupo A, sete pontos conquistados. O Uruguai que tinha começado, inclusive, a competição com desconfianças do seu torcedor, conquista, portanto, a vice-liderança do grupo, avançando a próxima fase com sete pontos. Do outro lado, o Paraguai também tá classificado, classificou-se como terceiro do grupo. Seis pontos, duas vitórias e duas derrotas nessa primeira fase da Copa América. As duas equipes nas quartas de final. Falando agora da Argentina, que finalmente teve o seu ídolo, seu craque maior, o Messi desencantando na noite de ontem. Autor de dois gols, passe pra um outro gol. Olha ele aí. Grande atuação do Messi ontem na Arena Pantanal, diante da Bolívia. A Bolívia que tá eliminada e a Argentina abriu o placar com esse gol aí. Papo Gomes, seis minutos do primeiro tempo, passe claro dele do Messi. Lionel Messi, que fez dois gols. Um aos 33 minutos, o segundo aos 42 ainda do primeiro tempo. A Argentina, portanto, colocando um 3 a 0 em cima da equipe da Bolívia. Segundo gol aí do Messi, você tá vendo de pênalti. Depois, o Martínez, o Saavedra, perdão, diminuiu pra equipe da Bolívia. E o Martínez fez o 4 a 1 pra equipe da Argentina. A Argentina que também começou essa Copa América com uma certa desconfiança, com o Messi muito questionado pelos seus torcedores. Mas ontem, a Argentina fez um grande jogo. É bem verdade que a Bolívia já tava eliminada. A Argentina se classificando a próxima fase em primeiro lugar do grupo. A gente lembra que pra você, no grupo A, agora temos a Argentina em primeiro lugar, 10 pontos. Uruguai em segundo colocado, com 7 pontos. Na terceira posição, o Paraguai com 6 pontos. E fechando o grupo, o Chile, com 5 pontos. E detalhe, o Chile é o adversário da seleção brasileira nas quartas de final da Copa América. Chaveamento pra você acompanhar na tela. Na próxima sexta-feira, teremos Peru e Paraguai. Jogo acontecendo no Estádio Olímpico de Goiânia, 6 da tarde, às 9 da noite. Brasil e Chile, ao vivo e exclusivo, aqui na tela da TV Tambaú SBT. O jogo vai acontecer, inclusive, no Rio de Janeiro. No sábado, Uruguai e Colômbia jogando às 19 horas no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. E fechando, portanto, as quartas de final, 10 da noite, teremos a Argentina e Equador no próximo sábado. Confrontos, portanto, definidos na sua tela. A emoção da Copa América, você acompanha aqui na tela da TV Tambaú SBT. Saindo da Copa América, amanhã a gente vai destacar, inclusive, o início da preparação da seleção brasileira pra encarar o Chile. Vamos falar do Belo, porque o Belo venceu no fim de semana, venceu a equipe do Autos por 2x0 na Série C do Campeonato Brasileiro. E naquela velha coletiva virtual que a assessoria de imprensa faz, eu perguntei ao Esquerdinha, um dos destaques do Botafogo nessa campanha da Série C, como estava hoje o clima no Botafogo, depois de uma vitória que deu muita confiança ao elenco. Veja o que ele disse. A vitória a gente atribui a muitos fatores, né? Acho que um deles foi a concentração que a gente teve, né? Principalmente no setor defensivo. O time não sofreu, como não sofreu em outros jogos. E eu atribuo isso à concentração que a gente teve, né? De fechar as linhas, de fazer o que o professor pediu, né? E quando roubamos a bola, tivemos um contra-ataque muito rápido, né? Criamos várias oportunidades. Eu acho que o placar poderia ter sido até um pouco mais elástico ali pelos gols que a gente perdeu. E aí, uma vitória que nos traz confiança, nos traz alegria pra ter uma semana boa de trabalho. Sabemos da importância da vitória pra entrar no G4, né? Que é o nosso objetivo nessa primeira fase. E agora é ter uma semana boa de trabalho. Aproveitar pra aprimorar e tentar fazer um grande jogo contra a Tombense. Conseguir somar fora de casa. Belo segue os treinamentos pra encarar a Tombense. Como você viu, o Esquerdinha falando aqui pra gente no Povo na TV. Muita confiança pra o lado do Botafogo. Confiante também, tal Campinense. Depois de uma grande vitória fora de casa, diante do Central por 1x0 pela Série D. E o técnico Arniele Ribeiro também destacou o momento da Raposa. Veja. Foi uma disputa de Série D. E disputa de Série D, principalmente fora de casa, se tem que se pontuar, se tem que ganhar, tem que buscar os três pontos. E graças a Deus a gente conseguiu tirar esse tabu que incomodava bastante a todos nós. Pode ter certeza de não ganhar fora de casa. Um clube como esse não ganha fora de casa há dois anos. E mesmo com a conquista do Paraibano não se conseguiu esse triunfo fora de casa. Mas coisa que veio na hora certa. Veio na hora certa. A gente precisava pontuar depois do último resultado da Série D contra o Souza. E pontuamos, chegamos aos sete pontos, nos firmamos no G4. Que o nosso torcedor não pode esquecer que o nosso principal objetivo agora é a classificação. E quanto mais ficarmos no G4, quanto mais pontuarmos, vamos consolidar essa classificação o mais rápido possível. Além de um grande trabalho, o técnico René L. Ribeiro vencendo fora de casa. O Campinense voltando a vencer uma partida oficial depois de dois anos. Então uma quebra de tabu muito importante. E no próximo fim de semana tem clássico dos maiorais, 13 Campinense pelo Campeonato Brasileiro da Série D. A gente, claro, vai acompanhar a preparação das duas equipes trazendo para você aqui no Povo na TV. Volto contigo, Jace. O Brasil encarando o Chile. Próxima sexta-feira, ao vivo exclusivo na tela da TV, no Baú SBT. Um abraço para você. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí.